Amanhã no Fantástico, crimes revoltantes, sequestros, mortes, assaltos. O que fazer para acabar com essa onda de violência? Penas mais duras? Pena de morte? Presídios de segurança máxima? No Rio e em São Paulo, os criminosos mais perigosos que continuam soltos pelas ruas. Como os bandidos conseguem, de dentro das prisões, comandar o crime organizado? E o que deve ser feito já para dar mais tranquilidade à população? Djavan e o sucesso do disco e dos shows que ele está fazendo na Europa. Direto da Itália, a cobertura completa dos jogos e das seleções que vão brigar pelo título na reta final da Copa. Gente famosa na intimidade, a ministra Zélia Cardoso de Melo fala de amor e do jeito dela de ser e de viver. Uma incrível revelação, uma menina de oito anos num show de equilíbrio e contorcionismo. A caçada, o misterioso maníaco, que escolhe as vítimas a partir do signo delas no horóscopo. E as imagens, os destaques, as notícias do domingo no Brasil e no mundo. Fantástico! Amanhã, oito da noite. Oferecimento seguro empresarial Banner Indus, o seguro da livre iniciativa.